Tenta não balançar muito. Tá? Um, dois, três. Tenta não balançar muito. Tenta não balançar muito. Estou acertando na pátria todos os atos que você tome. A natureza de segue inclusive. É só uma dos seus dedos que agora que se avisa. Não, não é? Isso não vai ficar com a dada. Olha aqui das cintas das mãos no chão. Não toque o carro. Cachorro todo! Oh! Chegou assim. Olha pra lá, olha pra lá. Já falta muito. Falta metade do tempo. Não vou. Não, não. Não, não, não. Não, não. A cara de ouro. Não dá pra lá, olha a cara. Não dá pra lá. Não dá pra lá. Tudo bem. Não dá pra lá, olha só a cidade. Vai! Três e meio. Três e meio. Não toco o fio no chão. Ué! Três e meio. Três e meio. Vai! 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 Já tá? Quanto? 253. Quanto? 253. Quanto? 253.